O telespectador, você é engraçado, porque você olha o telespectador com a visão, assim, antropológica quase, né? Quer dizer, a formação de um novo, não seria um novo homem, mas um novo caráter a partir dessa visualização que impõe a ele. Quer dizer, a televisão é o veículo da construção dessa figura, não é? Quer dizer, pelo que ela oferece, né? Agora, o curioso é que você não faz uma coordenação ao meio. Você até diz, olha, ele tem uma função social interessante a ser cumprida, né? Quer dizer, como é que é esse jogo aí? Então, ao mesmo tempo que você vê o subtítulo desse livro, A Televisão e o Estado de Acessão da Imagem, é um subtítulo bem pesado. A gente poderia ter dito o estado de sítio da imagem, a ditadura da imagem, essa coisa que a gente estava conversando antes, né? Que é, mesmo você não tendo televisão, você será uma espécie de telespectador. Aliás, se eu não tivesse entrado no campo da televisão, do trabalho televisivo, eu não teria me dado conta de que eu mesma era uma telespectadora selvagem. Eu chamei assim esse telespectador que não tendo televisão, não assistindo televisão, não sendo o sujeito que se coloca de modo ativo, na posição de passividade, que também é uma contradição interessantíssima, né? Eu me coloco na frente da TV para me tornar passivo diante da TV. Eu preciso ser ativo para ser passivo. Isso é muito curioso. Então, as pessoas, mesmo quando não estão colocadas nesse lugar, elas estão por aí. Saguão do hotel, do aeroporto, no metrô, no avião, no ônibus, na sala de espera, lanchonetes, restaurantes, salão da rodoviária. Ela está esperando e a televisão está ligada. E eu testei muito isso. Eu testei, eu chegava e perguntava, podemos desligar? Podemos baixar o som? Podemos trocar de canal? E nunca era permitido. E quando eu questionava mais, e com quem eu posso conversar para decidir isso? Não aparecia o mandante da ordem. Por quê? Porque é uma ditadura no nível coletivo. Não precisa ter um mandante, não precisa ter um general, um coronel que determina como vai funcionar. Isso está disseminado na cultura geral como um mecanismo de relacionamento. Então, quem é o telespectador nessa história toda, esse telespectador que não é selvagem? Imagina um sujeito que tenha tempo num mundo de registro de trabalho hiperprodutivo, todo mundo trabalhando todo o tempo, estudando muito, fazendo mil coisas. Você fica pensando, quem é que tem tempo para ficar na frente da televisão sendo esse telespectador que com autoconsciência vai lá e faz isso? E ele, na verdade, não tem autoconsciência nenhuma. Ele não sabe o que ele está fazendo. E por isso ele é uma figura, de um modo geral, o telespectador é uma figura sem ética. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem noção do espectro com o qual ele está se relacionando. Ele é o facilmente vitimizado pelas imagens na sua profusão que são colocadas diante dele e que podem construir desejos. E aí, a gente pode pensar a televisão como um mecanismo, sem dúvida, da indústria cultural, da publicidade formadora de desejos. Mas, por outro lado, nós vivemos num mundo em que as câmaras estão se tornando cada vez mais democráticas. Eu falei um pouco aí do videomaker, né? Então, assim como a gente é telespectador, a gente também está aprendendo a fazer vídeo. As pessoas fazem alguma coisa com a televisão. Você pode fazer boa televisão, você pode fazer má televisão. E quando boa e má televisão estão surgindo, tem que avaliar também o que significam os conteúdos e as formas com que esses produtos estão sendo trazidos para a esfera pública. É engraçado. O Integrados e Apocalípticos, do Humberto Eco, né? Há uma visão meio apocalíptica da televisão, mas, por outro lado, essa questão da integração que ela acaba provocando com esses novos mecanismos do telespectador se tornar também produtor de imagem, né? Essa nova visão, esses novos jogos, acaba criando um equilíbrio nisso, então? Então, eu acho que a gente pode fazer uma passagem histórica, assim, a partir do momento em que os meios de produção, eles se tornam democratizados. Se você pensa lá na época de Hegel, ele falando da dialética entre o senhor e o escravo, a dependência que o senhor também tem do escravo. E se a gente vai andando no processo, a evolução do operariado, a autoconsciência, do proletariado, você pode chegar nessa ideia de que nós também aprendemos a usar esses meios, não vamos desaparecer com os meios, nós podemos usar esses meios para a nossa própria luta. Então, eu já vejo isso acontecendo, é muito diferente, se você olhar a história da televisão brasileira, é muito diferente a história da televisão no período da ditadura, da pós-ditadura, e hoje em dia, num contexto, digamos, muito entre aspas, pós-moderno, em que existe muita abertura, e a meu ver, sobretudo, essa chance de você simplesmente fazer um vídeo com o seu celular e começar a inventar coisas no computador, colocar coisas na internet e simplesmente disseminar. Então, isso, para mim, entrou na conta do processo de democratização. E por isso que eu acho que não dá para a gente ter simplesmente ressentimento em relação a essa televisão, a televisão de modo geral, embora nós tenhamos a obrigação da crítica à televisão de monopólio. Porque, imagina, se você pensar em termos apenas de meio de comunicação, o livro também é um meio de comunicação, a gente nunca deve esquecer isso. Imagina que só uma pessoa escrevesse um único livro e aquele livro fosse a verdade. Então, isso é péssimo. Mas, num contexto em que todas as pessoas escrevem muitos livros, novas ideias surgem, novas possibilidades de ação surgem a partir dessas ideias, outros afetos, outras relações sociais, é outra história. Então, a democratização do meio, para mim, ela é um caminho de salvação da televisão. E estou falando de televisão no sentido desse vídeo, né? Desse vídeo que nós podemos produzir e que não precisa ser simplesmente um meio de comunicação jornalística. Pode ser isso, sei lá, você está fazendo aqui um programa voltado para a livre literatura. Um programa assim, ó, estou vendo aí, vocês podem ler. Imagina, aí vira uma divulgação ao contrário, porque para você poder ler, talvez você deva desligar a televisão. Isso tudo entra em jogo. Eu brinquei com isso no livro. É, jogando contra o patrimônio, né? Como dizia, linguagem futebolística. Agora, Marcia, uma coisa que é interessante, isso sempre me chamou a atenção, né? Há um certo preconceito contra a televisão, né? Quer dizer, a televisão é o veículo da superficialidade, né? No seu livro você marcha um pouco contra isso, diz, olha, ela é superficial, sim, mas ela pode não ser superficial e ela tem mecanismos da não superficialidade, né? Quer dizer, como é que você chegou a isso, como é que você vê essa questão? É que as pessoas sempre olham para a televisão no sentido de veículo imediato. Quem olha, né? E quem poderia pensar a televisão, olha ainda com a distância, que é a mesma distância do sujeito que olha para a biblioteca e nunca abriu um livro daqueles. Então, abrir o mecanismo é que é, digamos, aprofundar o processo. E eu concordo, em uma certa medida, com essa ideia de que a televisão é superficial. Eu mesma não gosto de assistir televisão, prefiro ler livros. Mexem mais com a minha cabeça. E a televisão, como o cinema, pode ser superficial. Você vai assistir um filme, pode ser o filme mais complexo do mundo. A pessoa obtusa, o Beócio, o sujeito assiste o filme e não consegue entender. Por quê? Porque para entender o filme, você tem que pensar, você tem que refletir. E é bem provável que você tenha que conversar com outra pessoa para poder abrir aquela imagem. E a gente também teria que, para tornar a televisão não superficial, nós teríamos que pensá-la. Porque ela mesma não é pensada. Ela já vem pronta. Ela é um... Você vai olhar assim, eu escrevi esse livro Pensando a Televisão e eu fui descobrindo muitas teorias que estão por trás da televisão. E, inclusive, teorias que não têm nada a ver com teoria da imagem, que têm a ver com questões mesmo políticas e sociais, que também não são pensadas. E se você for pensar bem, a sociedade é superficial, porque as pessoas não a pensam. Então, eu acho isso. Me interessou, claro, quando eu fui fazer televisão, a esquisitice que era para uma professora que leva uma vida acadêmica, mas começou a me interessar muito mais quando eu estava lá dentro, para perceber como aquele universo era tão igualzinho a muitos outros universos, em termos de disputa de poder, de beleza, etc. E eu comecei a ter um carinho pelo assunto ao perceber que ele era um conteúdo muito desprezado dentro do universo acadêmico. Então, eu acho que os conteúdos desprezados revelam muita coisa da nossa cultura. E o meu interesse nesse livro, fazendo esse livro, foi desvendar esse conteúdo desprezado. E aí, como é que você...